Esse é o DJ S2K, o moleque é bólatão, o moleque é bólatão Eu vim fazendo a posição, jogando assim Vai tacando, você tá, enquanto eu aperto o que tem Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pra cantar O moleque é bólatão, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pra cantar Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando você pra cantar A menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia engana tua fama Periculosa, já tá no comando A noite você tem pra mostrar que me amas E nós é bandido e nós é paixão A noite você tem pra mostrar que me amas A noite você tem pra mostrar que me amas Ela me faz de cavalão, monta por cima e me dá um setado A noite você tem pra mostrar que me amas A noite você tem pra mostrar que me amas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho